É madrugada, é fim de noite, começo de um dia Ainda é cedo, não vai embora, deixa romper a aurora É madrugada, é fim de noite, começo de um dia Ainda é cedo, não vai embora, deixa romper a aurora Deixa, deixa ser lá, eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostar do samba, fica até o dia clarear Deixa, deixa, deixa ser lá, eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostar do samba, fica até o dia clarear É madrugada, é fim de noite, começo de um dia Ainda é cedo, não vai embora, deixa romper a aurora É madrugada, é fim de noite, começo de um dia Ainda é cedo, não vai embora, deixa romper a aurora Deixa, deixa ser lá, eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostar do samba, fica até o dia clarear Deixa, deixa, deixa ser lá, eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostar do samba, fica até o dia clarear É madrugada